Música Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha organização de calçados, tá? Como eu tenho pouco, eu vim mostrar pra vocês como que é, tá? Então aqui eu tenho duas botinhas, aqui eu tenho essa sandália e aqui eu tenho um tênis novo, tá? E daí aqui em cima, como eu não tenho mais as caixas aqui, tem algumas sapatilhas e aqui algumas rasteirinhas e aqui um chinelo, tá? É só isso, não tenho mais nada de calçado, tá bom? Ó, daí como eu não tenho aqueles, aquele acessório que a gente coloca assim um dentro do outro, eu coloquei assim, ó, um em cima do outro, tá vendo? Ó, fica um em cima do outro, e aí por enquanto vai ficar assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!